Eu acho que a escrita psicanalítica é uma das, pelo menos para mim, uma das alegrias da vida, tanto escrever como ler. E acho que a primeira coisa importante é algo que muitos analistas em formação detestam, que é a redação das sessões para a supervisão, que às vezes é considerada uma coisa insuportável, que eu também já passei, porque é o primeiro momento que a pessoa tem a oportunidade de dar um segundo olhar no que aconteceu. E muitas vezes o analista em formação chega na supervisão e diz, ah, eu vou ler aqui, mas eu já sei que tem esta ou aquela coisa, eu não me dei conta. Então, eu acho que é importante redigir a nossa experiência clínica e depois tentar transformar em alguma coisa teórica para poder ser compartilhada com os colegas. Então, eu acho que a escrita psicanalítica é uma coisa muito própria e nós temos um modelo realmente básico, que é o Freud, que era, entre outras coisas, um grande escritor. E eu estava relendo para dar um seminário, O Mal Estar na Cultura, que é uma das coisas mais lindas que o Freud já escreveu, não só do ponto de vista psicanalítico, mas do ponto de vista literário, as imagens e a forma. E temos agora esta nova edição das obras completas, que vem direto do alemão e que é infinitamente superior à anterior, porque ela recupera o tom coloquial do que o Freud falava.